91 AM, 1410 KHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Você ouve agora na Rádio América, em família, a formação humana e espiritual para o seu relacionamento familiar. Em família, construindo a civilização do amor. Muito boa noite! É, boa noite e bem-vindo aqui na sua Rádio América M, 1410, uma canção nova em sua vida. Começa agora, mais um programa em família. É isso mesmo, eu, Rodrigo Ramos, da Comunidade Sagrada Família, com você, até as 21 horas, num programa mais que especial. Fique conosco! Que legal, que legal! Quero já saudar você, que escuta a nossa rádio agora, que escolheu estar conosco aqui, sintonizado pela internet, ou também pelas ondas da Rádio América M, 1410, essa canção nova na sua vida. Que alegria ter a sua companhia nesse programa que acontece semanalmente, três vezes por semana. Nós estamos aqui com muita alegria trazendo para você formação, informação, oração, entrevistas interessantíssimas, música, tudo para que a sua família seja evangelizada. Este é um programa de comunhão das comunidades Sagrada Família e Canção Nova, para atender a você, família ouvinte da nossa Rádio América. Fique conosco! Quero deixar um grande abraço já para os meus irmãos, amigos, ouvintes, internautas. É verdade, cheguei um pouquinho mais cedo e eu mesmo estou com vocês hoje nas redes sociais. Já quero mandar aquele grande abraço para a Rafaela Mero. E aí, Rafa, lá em Buenos Aires, Argentina, um abraço para você, querida Rafaela. Também para você, Fernanda Souza, em Minas Gerais, Guaranésia. Um abraço também para o Rafael Tomaz. E aí, Rafa, em São José do Rio Preto, minha cidade natal. Um abraço também para a minha colega de grupo, lá do Senac, Cris Serena, aqui de São Paulo, Jabaquara. Um abraço também para você, Marinês Paixão, que nos escuta no Congo, lá em Gandu, no Congo. Que alegria, que bom estar com você também aqui comigo pela internet, minha amiga, irmã, Daniele Cevidanes de Santos, tudo isso e muito mais para que você hoje possa comigo fazer o programa em família. Um programa muito especial, sabe por quê? Porque quem nos acompanha pela internet aí já está me vendo aqui. Porque hoje é dia de São José, é verdade, o programa todo dedicado a São José. Fique conosco até as 21 horas, vamos abordar o que esse santo tem a oferecer para as nossas famílias. O que nós podemos encontrar em São José que ajude as nossas famílias a serem mais santas, a estarem mais dentro do projeto de Deus. Tudo isso no programa em família. Como participar, muito fácil. Quer também que eu fale o seu nome aqui na rádio? Muito fácil. É só ligar para cá, no 2039-1410. Eu repito. Para quem está fora, 0 operadora 11, 2039-1410. Você deixa a sua intenção de oração e responde a enquete deste programa de hoje. Para você, qual é a virtude que mais você admira em São José? Programa todo hoje voltado para esse nosso querido e amado santo protetor. Esse santo que está sempre conosco, que conhece muito bem a realidade familiar e por isso tem muito para interceder por nós. Nas redes sociais, fácil, fácil, fácil. Acesse agora mesmo facebook.com.br Com S.F. Com de comunidade S.F. De Sagrada Família. Barra com S.F. Você acessa o Facebook da Comunidade Católica Sagrada Família. Também estou lá no Facebook da Rádio América. Um abraço para todos que nos curtem pelo Facebook da Rádio América. Facebook.com.br Rádio América CN. Tudo isso para ficarmos conectados. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também pelo blog da Canção Nova. É verdade. Acesse agora mesmo o blog.cansãonova.com.br América. Vou dar um alô para você. Estamos aqui ao vivo, ao vivíssimo na Rádio América e muito animados para esse grande programa, desse grande santo São José. Fique conosco. Vamos com o Ricardo Sá curtir aí Valene São José. Eu já volto, hein? Fica aí. Um Família A São José Roga por mim Tudo além de São José A São José Roga por mim Roga por mim Valei-me São José Queria ser como São José Que ao ouvir a voz de Deus Sofrendo, pedeceu Foi fiel e grande exemplo De entrega a Deus Despojou-se de sua vida Trabalhou e amou-o por Deus Santo bem de Deus Quero ser santo assim Não temer nem lamentar Que ficou pra trás Na justiça quero andar E ser puro no amar E estar pronto pra partir E o menino Deus salvar A São José Roga por mim Roga por mim Valei-me São José Roga por mim Roga por mim Roga por mim Hoje eu digo sim Pra que Deus possa moldar Os traços dele Sando é o que eu quero ser Quero sempre obedecer Nada a meter Amar sem reservas A São José, roda por mim O Valeir-me São José A São José, roda por mim O Valeir-me São José Santo homem de Deus, quero ser santo assim Não temer nem lamentar o que ficou pra trás Na justiça quero andar e ser puro no amar Estar pronto pra partir e o menino Deus salvar A São José, roda por mim O Valeir-me São José A São José, roda por mim O Valeir-me São José É isso aí, você ligado aqui na Rádio América, acabou de ouvir Ricardo Sá cantando Valeir-me São José Fique ligado, fique conosco Rádio América M1410 Uma canção nova em sua vida Em família Escola de família Legal, legal, vamos lá E mais uma noite, noite especial, noite de festa Celebrando São José, nós aqui Uma comunidade que leva o nome de Sagrada Família Não tem como não se alegrar nessa noite tão especial Uma noite em que nós celebramos o pai da Sagrada Família Ele mesmo, São José Esse que nos protege tanto, que está ao nosso lado Esse exemplo de homem Vamos falar hoje na Escola de Família Sobre esse Santo São José Mas antes eu quero mandar um abraço Porque hoje está bombando aqui no Facebook Eu estou gostando demais, hein Quero mandar um abraço pra você, José Augusto É, você aí de Santos O tio também lembrou de você, hein Filho da Daniela e do Flávio Um abraço pra você Um abraço também pra todos que comemoram hoje em sua cidade Que é inclusive feriado, esse Santo Protetor A minha cidade natal querida e amada São José do Rio Preto Um abraço pra todos que estão comigo aqui também O Rafael Tomaz e a Michele Costa Um abraço pra você, Michele Minha filhada lá de São José do Rio Preto Mas também abraço pra Mônica Souto Em Ribeirão Preto Para Yara Vere em Fortaleza Todo mundo participando aqui da enquete, hein Qual é a virtude que você mais admira em São José Vamos falar um pouquinho dele? Vamos lá um pouquinho? Escola de Família de hoje Queremos abordar, conversar com você Sobre essa pessoa muito importante Esse exemplo para todas as famílias Em especial pra nós, homens São José Escolhido para ser o pai nutrício de Jesus Aquele que alimentaria Que educaria E que o prepararia para a missão salvífica Prepararia Jesus pra essa missão Juntamente, é claro, com Maria Santíssima Inspirando-se no Evangelho Os padres da nossa igreja Desde os primeiros séculos Puseram em evidência Que São José Assim como cuidou com o amor de Maria E se dedicou com o empenho jubiloso A educação de Jesus Assim também guarda E protege o seu corpo místico A igreja Somos nós Da qual a Virgem Santíssima É figura e modelo Isso faz parte da carta Redentores Custos De João Paulo II Depois de Maria Santíssima Não há outro santo Que mereça maior amor e devoção Do que São José Por falar nisso Você é devoto de São José? É, eu quero saber também de você Acesse agora mesmo Nosso facebook.com Barra Radioamérica CN Ou Barra Com SF Que é os dois facebook Da comunidade Sagrada Família E da Rádio América E digite lá pra mim Você é devoto de São José? Qual a virtude que você mais admira nele? São José é esse que cuidou Dos maiores tesouros Que Deus Paz possuía na Terra Seu Filho Divino E também de Maria Santíssima Ele cuidará com certeza Também de cada um de nós Por falar nisso Eu que estou aqui ao vivo Hoje dos estúdios Trouxe a minha imagem de São José Bem bonita Você que nos acompanha aí Pelo blog Ponto cansaonova.com Barra América Estou mostrando pra você A minha belíssima imagem Ganhei da Lê Minha esposa Num aniversário de casamento Olha aí uma boa dica Minha belíssima imagem Que fica comigo Do lado da cabeceira Porque ela me lembra Das virtudes Desse grande homem O qual eu quero também ter Quero ser um pouquinho Desse São José Especialmente Nós precisamos voltar A nossa devoção Para algo mais profundo Em São José Que é imitar-lhe as virtudes Como disse nosso querido Beato João Paulo II Que cresça em todos A devoção ao patrono Da Igreja Universal E o amor ao Redentor Que ele serviu de maneira Exemplar Que nós homens Possamos também Servir ao nosso Senhor De maneira exemplar Pois aqueles que tem Uma verdadeira devoção A São José Buscam imitar As atitudes deles Quais foram essas atitudes? São várias E nós vamos estar aqui Durante todo o programa Falando um pouquinho Sobre as atitudes De São José Mas voltando aqui Para as nossas redes sociais Agora Vamos lá Quero ver a participação Que legal Edenilson Sampaio Ferreira Desejando aqui para mim Abençoando A gravidez Por falar nisso Eu preciso falar Ao vivo Para todos vocês Nesse dia de São José Serei pai novamente Cadê a festa aí Josué? Que maravilha! Que bom, né? Nesse fim de semana Descobrimos Que eu e Alessandra Estamos grávidos É o nosso quinto filho Olha que maravilha! Dois estão conosco Maria Fernanda e Samuel E agora está a caminho Mais este Ou mais estes, né? Só Deus sabe Do que virá Mas eu muito feliz Agradeço a Deus E é claro A intercessão de São José Para me ajudar A educar Todas essas crianças Obrigado Edenilson Sampaio Ferreira Um abraço também A Daniele E ao José Augusto Que está ouvindo aqui Que legal Que estamos juntos Ô Mônica Um abraço para você também Que bom que você Está conosco Aqui na audiência Estou gostando demais, hein? Hoje o Facebook Está bombando Eu gostaria que fosse sempre assim Muita gente curtindo Quero mandar um abraço também Para Fortaleza Vamos lá as participações Aqui, olha A minha pergunta é Qual a virtude Que você mais admira Em São José? A Iara Veri Lá de Fortaleza Disse que é a bondade Olha que legal A Iara admira A bondade Um abraço também Para a Marinês Paixão Lá do Congo É, que está pedindo orações Porque foi obediente Que legal Que bom As participações Estão muito boas Eu espero você Continuando aqui Pelas redes sociais Para que o nosso programa Dessa noite Seja muito animado Um programa onde nós vamos E estamos já falando De São José Falávamos aqui Desenvolvimento de Jesus Eles que conseguiram Atingir a glória eterna Estão lá no céu E hoje intercedem Para que nós também Estejamos Então família Uma das primeiras atitudes De São José É buscar fazer A vontade de Deus Mesmo em situações Embaraçosas Ou seja Atitude de Obediência Como vemos No Evangelho De São Mateus Vamos lá Ler um trechinho Para você Eis como nasceu Jesus Cristo Maria sua mãe Estava desposada Com José Antes de coabitarem Aconteceu Que ela concebeu Por virtude Do Espírito Santo José Seu esposo Que era homem de bem Não querendo difamá-la Resolveu rejeitá-la Secretamente Enquanto assim pensava Eis que um anjo do Senhor Lhe apareceu Em sonhos E lhe disse José Filho de Davi Não temas receber Maria Por esposa Pois o que nela Foi concebido Vem do Espírito Santo Ela dará à luz Um filho A quem porás O nome De Jesus Porque ele salvará O seu povo De todos os seus pecados Tudo isso aconteceu Para que se cumprisse O que o Senhor Falou pelo profeta Eis que a virgem Conceberá E dará à luz Um filho Que se chamará Emmanuel Que significa Deus conosco Palavra da salvação Glória a vós Senhor Olha que maravilha Na palavra de Deus Apresentando José Esse homem que precisou Obedecer E por obedecer É chamado de justíssimo De castíssimo Daquele que está Sempre conosco Está gostando do programa De hoje? Então participe Pelas redes sociais Facebook Também quero ver A sua participação Ligando aqui na América 2039 1410 Vamos lá Curtir mais uma música Daqui a pouquinho A gente volta Legal Enquanto isso Eu teclo aqui com você Fique conosco Aqui na Rádio América AM 1410 Uma canção nova Em sua vida Agora você fica Com o Monsenhor Jonas Habib José Quem derá ser tão simples Humilde e silencioso Saber ouvir a luz E crer Simples sonhos Quem derá ser tão justo Ser forte e generoso Cuidar dos amados De Deus Sem pensar Sem poderoso Vem ver a ser José O homem escolhido O pai do meu Senhor E amado por Maria Quem derá ser como você Quando vou ser como você Comigo e puro Cheio de luz José Pai amado de Jesus Quem derá ser tão homem Ser grande pai esposo E ser recebido Como um vento Como salvador de um povo Quem derá ser tão cálcio Tendo a mais bela das esposas Amando, respeitando, respeitando O verão, a virgem A salvação do mundo Quem derá ser tão cálcio Quem derá ser como você 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 Você ouviu José Com o Monsenhor Jonas Habib Aqui na Rádio América M1410 Uma canção nova em sua vida Programa em família Em família Legal, hein? Programa todo hoje Dedicado ao Justíssimo Ao Fidelíssimo A todo ele Inteiramente Aquele Que vem em nosso auxílio São José Hoje, dia de São José Com muita alegria Eu, Rodrigo Ramos Com você Até as 21 horas Mandando um grande abraço Para todos que nos acompanham Pela internet Lembrando Que dá para ouvir A nossa rádio Pela internet É fácil, fácil, fácil Acesse agora mesmo aí Blog.cancionova.com Barra América Lá, além de nos ouvir Você me vê ao vivo Não vai Não está perdendo Muita coisa não, viu? Fica tranquilo Mas pelo menos Nós temos essa interatividade Aqui Também através Da imagem Você me vê ao vivo Aqui Nos estúdios da Rádio América No Jardim Paulista Em São Paulo Programa em família Toda terça Quinta e sexta Trazendo sempre algo Muito legal Eu te convido A ser esse ouvinte Assido da Rádio América Com uma programação Muito boa Ao longo de todos os dias E nas noites de terça Quinta e sexta Conosco Aqui Comunidade Sagrada Família Que Toda alegre Vem fazer esse programa Para você Um abraço Para o Edenilson Sampaio Ferreira Edenilson Da Paróquia Nossa Senhora De Fátima Um grande abraço Para você Assim que me convidar Eu volto aí Para fazer a pregação Viu Pode me convidar Que estamos aí de volta Quero ver a participação Aqui Ouvir e falar Para você A participação Dos nossos irmãos O Rafael Tomás Rafael Nosso queridinho Rafael Lá de São José do Rio Preto Dizendo que a virtude Que ele mais admira É a obediência E a Cris Serena Minha amiga aqui Acabou de postar A mesma coisa Também admiro A obediência Olha que legal Esse santo Que nos gera Esse grande sinal O quanto que o mundo De hoje Precisa ser obediente Obediente A vontade de Deus Obediente A vontade de Deus Lembrando que Para nós cristãos Católicos Tudo é permitido Mas nem tudo convém E quando nós obedecemos Nós estamos na graça Quer ver aí Outra atitude De São José Olha aqui que legal Mesmo quando As evidências humanas Demonstravam o contrário José teve Atitude de fé Ele não poderia Ter aceitado Pois como um bom judeu Tinha sonhos De constituir Com sua bela esposa Muitos filhos Acreditou Que conseguiria Proteger e educar O divino Menino E a sua santa mãe E ter amor suficiente Para não desposá-la Não por fraqueza Ou não por ter direito Mas por entender Ser esta vontade De Deus Quantas alegrias E consolações São José Não recebeu Pela sua grande fé Você está precisando receber? Clamemos Valei no São José Mais uma atitude Desse querido Amado santo Gostaria de colocar aqui A atitude Determinante Sólida Que é a paternidade De São José Essa é pra você Homens Pra você Pais Eu que sou pai Agora mais uma vez Graças a Deus Acolho isso também Jesus Cristo Poderia ter vindo ao mundo De outra maneira Mas foi escolha Olha o que diz aqui João Paulo II A sua paternidade De São José Expressou-se concretamente Em ter feito da sua vida Um serviço Um sacrifício Ao mistério da encarnação E a missão redentora Com o mesmo Inseparavelmente ligada Em ter usado Da autoridade legal Que lhe competia Em relação A sagrada família Para lhe fazer O dom total De si mesmo Da sua vida E do seu trabalho E em ter convertido A sua vocação humana Para o amor familiar Na sobre-humana Oblação de si Do seu coração E de todas as capacidades No amor Que empregou Ao serviço Do Messias Germinado Na sua casa Olha que lindo Redentores custos De João Paulo II Hoje João Paulo II E toda a igreja Celebrando Esse grande Amado santo São José Valenus Vinde em nosso auxílio Eu volto daqui a pouquinho Um rapidíssimo intervalo Enquanto isso Estou aqui Conectado com você Pelo facebook.com Barra Radio América CN Também pelo facebook Da Comunidade Católica Sagrada Família E quer falar ao vivo Quer entrar aqui ao vivo Hoje Para dar seu recadinho Pode ligar aqui para mim 0 operadora 11 2039 1410 Participe do programa hoje Sobre São José Quero aqui receber a ligação De um devoto de São José Para testemunhar ao vivo Aqui na Rádio América Vamos para um breve intervalo Eu já volto com você Fica aí Programa em família Estamos apresentando Em família Você confere agora Para ver a vida acontecer Dicas para um novo estilo de vida Com Ricardo Sá A minha primeira experiência com Jesus Aconteceu no final de semana 25, 26 e 27 de 1977 É, já faz um tempão Me lembro perfeitamente Eu me lembro direitinho Eu estava num convento em Fortaleza Que hoje em dia não existe mais Ele foi demolido infelizmente Eu me lembro do local onde eu estava Eu estava sentado no chão Era um sábado Eram cinco horas da tarde Ali eu tive uma Das minhas primeiras experiências Com o Nosso Senhor Ali eu entendi Que Jesus me queria para Ele E esta experiência Eu procuro até hoje Depois de quase 30 anos Ou mais de 30 anos Desta experiência Atualizar esta experiência Porque ela é A minha experiência com Deus Você ouviu Pra ver a vida acontecer Com Ricardo Sá A Rádio América AM 1410 Vem com novidades pra você No começo de 2013 São 24 horas de programação Para você rezar Eu vos ofereço O teu sangue A alma é divindade Canta E ficar bem informado Você vai ficar sabendo De tudo que foi manchete No dia de hoje Agora Na madrugada Você fica em boa companhia Com o padre Delair Cuerva No Falando com Deus Rádio América Uma canção nova Em sua vida Estamos na terceira semana Do projeto Daime Almas Terceira semana Vamos juntos Neste ano de 2013 Atingir o 100% No projeto Daime Almas E a canção nova Já começa a olhar O ano E pra isso A canção nova Conta com você Porque temos um objetivo E você entra de cheio nisso Sem dívidas Contamos com você Projeto Daime Almas Sua vida Nosso projeto Os 100% Dependem de você Colabore com a canção nova Bradesco 237 Agência 3373 Dígito 1 Conta 215 Dígito 1 A quinta-feira É um dia especial Na canção nova Dia de louvor E adoração A Jesus Eucarístico Participe conosco Na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano A partir das três da tarde Começando com o Terço da Misericórdia E às quatro e meia Celebre conosco a Santa Missa Na rua Tamandaré 355 Bairro Liberdade Próximo à estação de metrô São Joaquim Informações 3382 9800 3382 9800 Fique por dentro das principais notícias que marcam o dia Passadas em revista pra você Fim de tarde Informação e música no seu rádio Pra você terminar bem o seu dia De segunda a sexta Às seis da tarde Aqui Rádio América 20 horas 30 minutos Hoje o mundo grita pela verdade Busca o testemunho de pessoas que lutam pelo amor e pela paz Os jovens de hoje são a nossa esperança do amanhã Por este motivo, vamos ser visitados em 2013 por uma grande juventude Trazendo consigo a missão de fazer mais discípulos para Cristo em todas as nações Jornada Mundial da Juventude 2013 Pide e fazei discípulos entre todas as nações Rádio América Uma canção nova em sua vida Voltamos a apresentar Em Família A Canção Nova de São Paulo abre a Semana Santa Com a Vigília Clamando por Milagres É a terceira da novena das Vigílias Dia 23 de março Com o tema Orai sem cessar Participação de Padre Adriano Zandoná da Comunidade Canção Nova Padre Alexandre Alessio da Arquidiocese de São Paulo E Enilda Rocha, missionária da Canção Nova Prepare-se para celebrar a Semana Santa de 2013 Terceira Vigília da Novena Clamando por Milagres 23 de março de 2013 Com início às 10 da noite Encerrando com a Santa Missa às 4 da manhã A Basílica Nossa Senhora da Penha Rua Santa Afonso 199 Penha, São Paulo Próxima Estação Penha do metrô Colabore com um quilo de alimento não perecível Venha experimentar a intervenção de Deus em sua vida Por meio da oração e do clamor Informações 011-3382-9800 Ou eventossp.com Em Família Eita nós voltamos aqui ao nosso programa Em Família Agora 20 horas e 32 minutos Acabei de falar para você aqui Da Canção Nova Fazendo essa vigília Clamando por Milagres Vamos voltar aqui ao nosso programa Com muita alegria Hoje falando de São José São José, aquele que sempre está conosco Telefone tocando aqui Que beleza Já vou te atender daqui a pouquinho, viu? Dá mais um tempinho aí Que hoje nós estamos aqui falando de São José Lembrando e contemplando todos os nossos famílios Todos os nossos amigos Essa família que se reúne aqui na América Para todas as terças, quintas e sextas-feiras Com o programa Em Família Ouvir algo que acrescente Que favoreça Que esteja sempre nos alimentando como família cristã Falando um pouquinho mais das atitudes De São José, nessa noite em especial Eu falo também do despojamento Outra atitude dele, clara Além da prontidão E é claro, né? São José é aquele que sempre fez na hora certa Nunca deixou para depois Também falo da atitude de justiça E da atitude de trabalhar São José foi esse homem trabalhador Trabalho que é essa expressão do amor Também não falta em São José Atitude de oração e contemplação Tudo isso para que eu e você Possamos, como São José, aprender Aprender com São José O silêncio de São José Favorecido pelos membros da sua família O qual ele se doava Mas que também se doavam a ele Fizeram dele esse adorador diário de Jesus Cristo E venerador das virtudes singulares de Maria Por presenciar os dois intimamente E privilegiadamente de perto Tudo isso é um pouquinho mais de São José Volto aqui para as nossas redes sociais Mandando um grande abraço Para você que participa conosco Olha, deixa eu ver aqui Mais participações Estou gostando demais Mais a rede social Facebook.com.br Rádio América CN Ou acesse aí Comunidade Católica Sagrada Família Vamos ver a participação da Mônica A Mônica lá de Ribeirão Preto Um abraço para você Mônica Diz que a virtude que ela mais admira É a obediência à vontade de Deus Obrigado pela sua participação A Nádia Maria Também diz aqui mais de uma virtude São José é esse homem de grandes E muitas virtudes Ela fala assim Que ele é cuidador, protetor Sua família acima de qualquer coisa Olha que maravilha Eita nós Coisa boa demais Rafaela Nero Fala aqui Rafinha As virtudes de São José Que mais admiro A obediência à vontade de Deus E não ser precipitado Nas decisões Sempre consultar a vontade de Deus Antes Que legal, que legal É isso mesmo Rafa E o quanto que isso nos significa Tantas coisas Não é verdade? Nós que às vezes somos imediatistas Um abraço para você Rafa Em Buenos Aires Volta logo minha querida Estamos com saudade Um abraço para você Cris A Cris Serena Minha colega aqui do Senac Diz o seguinte Eu admiro a obediência também Mas como já foi dito Vou falar da fortaleza De São José Que passou por tantas provações E seguiu em frente Protegendo e ensinando E amando o menino Jesus Que legal Cris É isso mesmo Quanto nós temos que aprender Quero mandar um abraço Para tantos outros comentários Que nem vai dar tempo De eu ler hoje aqui Coisa boa demais Assim que eu gosto Bastante comentário Abraço aqui Para você No Facebook Da Rádio América Maria de Luz Gonçalves Valei no São José Isso aí Maria Ezequiel Carvalho Admira em São José Sua simplicidade Nossa, tá bombando O negócio aqui hoje Tá muito bom Tá bom demais Vamos lá então Foi muito bom a gente poder Trazer um pouquinho E meditar um pouco Sobre a singular importância De São José Na história da redenção Da humanidade Suas virtudes Suas atitudes E assim nós vamos Solidificando A nossa devoção E intimidade Com esse santo padroeiro Da igreja universal E eu quero fazer aqui Uma ligação Com as atitudes De São José E as nossas atitudes Eu volto a dizer Para ter um santo protetor Para viver essa devoção É preciso imitar Imitar aquilo Que Deus inspirou E que ele soube imitar De Jesus Presta atenção Família Família ouvinte Da Rádio América Nós que temos Um santo de devoção E hoje eu falo Desse querido e amado Nós precisamos olhar Para as atitudes deles E querer imitar Querer também Ter essas mesmas atitudes Quanto que São José Hoje Tem a nos dizer Nós que elencamos Aqui diversas virtudes Desse santo protetor Nós precisamos Traduzir isso Para a nossa vida Não basta somente Admirar As virtudes de José É o primeiro passo Conhecer Admirar Mas é preciso Imitar É preciso que também Essas atitudes Passem a ser As nossas atitudes Então quer dizer Que a obediência A fé A paternidade O despojamento A prontidão A justiça O trabalho A oração Tudo isso que eu elenquei E aqui nós trazemos Como atitudes Como atitudes dele E também aquilo Que você Apontou Como virtude De São José Precisa gerar Em nós Uma mudança Afinal de contas Estamos aqui Para atingir Aquilo que Deus tem Para nós Como missão E que São José Valha Por nós Interceda Por nós Seja esse Esse pai Tão protetor Sempre por perto De nós É claro né gente Para que nós possamos Nos aproximar De São José É preciso também Rezarmos Rezarmos a Deus Pedimos a Deus Que nos dê A graça De cada vez mais Nos aproximarmos dele E esses exemplos Que são os nossos santos Nos ajudam De forma especial A nos aproximarmos De São José Está muito bom A nossa conversa Aqui hoje O nosso programa Eu estou adorando Estou achando muito bom Mesmo porque O Facebook está bombando Eu por mim Ficaria lendo Aqui a noite toda Mas tem horário né Quem me conhece Sabe muito bem Que eu gosto De conversar bastante Esse programa Em família Tem sido uma grande graça Para a evangelização Das famílias E você hein Que está achando Do programa de hoje A pessoa que ligou aqui Já até desistiu né Pode ligar de novo Que eu te coloco aqui No ar meu querido Vamos lá Liga 0 operadora 11 2039 1410 Ou pelas redes sociais Facebook .com Barra Rádio América CN Vamos para mais uma música Rapidinha A gente volta Agora eu fico com Meu grande amigo Inclusive um abraço Para esse grande homem de Deus Laércio Oliveira Canta Fã de São José Eu já volto Programa em família Aqui na Rádio América AM 1410 Uma canção nova Em sua vida Eu sou fã de São José Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador Sou devoto de José Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador Sou devoto de José Um homem forte e silencioso Tão sensível Homem santo Enxor Um dia Deus lhe revelou Seu plano de amor E salvação De um Deus Que se encarnou No nosso meio Meu irmão E a partir daquele dia Recebeu sua Maria Virgem Mãe Filho amado De Deus Pai E defendeu a salvação Do mundo No silêncio Castigado E firmeza De sua fé Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador Sou devoto de José Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus Pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador Sou devoto de José E na defesa da família Sua fé era aprovada Na luta do combate espiritual Rogava ao céu o protetor E os anjos respondiam Seu escuderal Desde sua fé Pai da castidade Que viveu na santidade Lutou pra defender o Salvador Valendo São José Linda Tiana E no céu Que eu vou lutando Pra seguir o meu Senhor Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador Sou devoto de José Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador Sou devoto de José Um Família Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador Fã de São José Com Laércio Oliveira Você aqui Ligadinho na Rádio América M1410 Uma canção nova em sua vida Programa em família Gostou? Tá gostando do programa de hoje? Eu tô amando Tá muito bom Daniel também tá gostando bastante Né Dani? Eita nóis Coisa boa Todos nós aqui Fãs de São José Nessa noite especial Celebramos São José Quero mandar também Um grande abraço Pra toda a minha comunidade Que nesse momento E com certeza Em todas as nossas casas De missão Estão celebrando A graça De sermos devotos De São José Aqui em São Paulo Missa a partir das Começou agora há pouco 20 horas 30 minutos Começou a missa Aqui na sede Da nossa comunidade Em São Paulo Quero mandar um grande abraço Pra todos os meus irmãos Que estão celebrando Que legal Daniel Também tô gostando bastante Viu? Reze por nós Para que possamos Sempre estar firmes Aqui Abraço também Pro José Antônio E pra também Todos da sua casa Pro Flávio E todos mais E você Chegou aquela hora Muito boa Muito importante Afinal de contas Todo devoto Precisa rezar Não é verdade? Nós que somos devotos E temos um santo De devoção Precisamos Nos aproximar Conhecer Estudar um pouco Sobre o que ele é E o que ele fez E por que ele alcançou A glória eterna Pra que nós também Possamos alcançar Tudo isso aqui No nosso programa É um quadro Um momento Um bloco Muito especial E chegou a hora Vamos rezar junto? Família em oração É, no Família em oração É o momento em que nós Acalmamos o nosso coração Claro, com toda a alegria Própria De quem vive em família Mas acalmamos o coração Para entrarmos Nessa intimidade com o Senhor Hoje em particular Colocando para São José Esse nosso fiel Santo protetor Que teve a responsabilidade De cuidar da Sagrada Família E que hoje também Quer cuidar das nossas famílias Colocando aqui Todas as intenções Sobretudo de vocês todos Que nos acompanham pela internet Todos, todos Eu nem vou dizer o nome Porque hoje Graças a Deus Tem muita gente participando E eu não quero Deixar de contemplar alguém Mas todos vocês Que fizeram o seu pedido Em especial alguns Que já se colocaram aqui Prontos Para rezar conosco Que alegria poder ter a sua presença Nesse momento Para um pouquinho aí O que você está fazendo Vamos rezar juntos Vamos pedir para São José Talvez o dia todo Você ouviu de São José Mas não parou nem sequer um minutinho Para aclamar a esse nosso Santo Protetor Eu te convido Agora aqui Com o programa em família Com o programa em família Com o Rodrigo Com todos nós aqui Rezamos pedindo Para que esse nosso Santo Venha em nosso auxílio Nos proteja Nos encaminhe para Jesus Separei hoje aqui Algo muito próprio Da nossa fé cristã Que é rezar A ladainha de São José Quero mandar um grande abraço Inclusive para a Sandra Capobianco Que é a produtora desse programa Graças a Deus Ela que produziu Todo o programa de hoje E eu louvo a Deus Pelo dom da vida dela Que ela sempre prepara com carinho Porque ela vive uma experiência E sobretudo com o São José Ela que tem lá o Fernando E mais seus filhos Sandra que também está grávida Prestes a receber a Tereza É o quinto filho da Sandra e do Fernando Um abraço para você Obrigado Sandra Não está ouvindo agora Porque está na missa Mas depois vai ouvir o programa Agradecer para esse programa dessa noite Muito bom Vamos apresentar os nossos corações Para aí, apresenta um pouquinho Coloca a mão no seu coração Apresenta aí os pedidos Que hoje você tem Aquilo que hoje é mais eminente Mais necessário na sua vida Clamemos a São José Esse santo que jamais se ouviu dizer Que tenha deixado de recorrer a alguém E que com certeza hoje Quer recorrer aos nossos pedidos Esse santo fiel Esse santo forte Esse santo obediente Que nós podemos meditar Esse santo que é pai Esse santo que é um homem de fé Clamemos em especial pelos pais Quero colocar aqui os pais adotivos Quero colocar Me vem à mente agora muito Silvio Barbosa Meu querido irmão de comunidade Coloco você Silvio Aí pedindo a proteção De São José Mas também todos vocês Pais, mães, famílias Que precisam hoje Lidar com situações Tão específicas Tão específicas Na vida familiar Clamemos a São José Através da ladainha De São José Clamando a Deus Clamando ao nosso Senhor E nos colocando Debaixo da intercessão Reze junto comigo Essa ladainha De São José Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Ouvi-nos Jesus Cristo Atendei-nos Deus Pai dos céus Tende piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo Tende piedade de nós Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade Que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rogai por nós São José Rogai por nós Ilustre Filho de Davi Rogai por nós Luz dos Patriarcas Rogai por nós Esposo da Mãe de Deus Rogai por nós Casto Guarda da Virgem Rogai por nós Sustentador do Filho de Deus Rogai por nós Rogai por nós Zeloso Defensor de Jesus Cristo Rogai por nós Chefe da Sagrada Família Rogai por nós José Justíssimo Rogai por nós José Castíssimo Rogai por nós José Prudentíssimo Rogai por nós José Fortíssimo Rogai por nós José Obientíssimo Rogai por nós José Fidelíssimo Rogai por nós Espelho de Paciência Rogai por nós Amante da Pobreza Rogai por nós Modelo dos Operários Rogai por nós Rogai por nós Honra da Vida de Família Rogai por nós Guarda das Virgens Rogai por nós Sustentáculo das Famílias Rogai por nós Alívio dos Miseráveis Rogai por nós Esperança dos Doentes Rogai por nós Patrono dos Marimbundos Rogai por nós Terror dos Demônios Rogai por nós Protetor da Santa Igreja Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Ele constituiu Senhor da sua casa E pelo príncipe De todos os seus bens Oremos Inclina a sua cabeça Nesse momento Oremos, oremos a Deus Ó Deus Que por inefável providência Vos dignastes escolher A São José Por esposo De vossa Mãe Santíssima Concedei-nos Vô-lo pedimos Que mereçamos Ter por nosso Intercessor no céu Aquele Que veneramos Na terra Como protetor Vós que viveis E reinais Por todos os séculos Dos séculos Amém 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 Espero que você tenha Também Juntos Rezarmos O nosso técnico Aqui tá Do que rachando O bico de rir Tá gostando Né José E você Que achou do programa De hoje Gostou Curtiu Que bom Quinta-feira Tem mais Quinta-feira Eu trago pra você Aqui um casal Muito especial Não vou revelar Não vou revelar Só sei que quinta-feira Programa também Especial Feito aqui Com convidados Bem legais Eu te convido A estar conosco A partir das 20 horas Programa em família É assim ó Terça Quinta E sexta-feira A partir das 20 horas Muita formação Muita informação Música Entretenimento Muita alegria Afinal de contas Ser família É bom demais Não é verdade Você curte aí Eu também Quero curtir demais Cada filho Que Deus me dá A Dani tá aqui Dando risada Eita nóis É isso aí Daniele Vamos lá Vamos junto Um abraço também Para o Edenilson Sampaio Para o Rafael Tomás Que participou Pra Mônica Pra Rafaela Um abraço Rafa Lá em Buenos Aires Argentina Cidade do nosso Papa Hein Rafa Não tá fraca não Coisa boa demais Eu quero mandar um abraço Também Pra você Que curtiu Pelo Facebook Da Rádio América Iara Maria de Luz A Tinha Rodrigues A Mirna E um monte de gente Aqui que curtiu Que maravilha Participaram aqui conosco Falando das virtudes De São José Tudo isso Nesse programa Especialíssimo Como tudo em São José Éíssimo O programa de hoje Também foi Especialíssimo Nós que temos aqui Sempre em São José Esse nosso fiel protetor Eu fico por aqui Lembrando que Quinta-feira Tem programa Tem convidado Especial E eu te espero Eu mesmo Eu vou estar aqui De novo Com você Num programa Em família Aqui na sua Rádio América Quero agradecer Em especial Toda a minha Comunidade Sagrada Família Que é a qual O Miúno Daqui a alguns minutos Estaremos juntos Agradecer A Canção Nova Agradecer A todos vocês Meus queridos E amados Ouvintes Que permaneceram Conosco E pedirem Fique conosco Terça, quinta E sexta noite Vamos desligar A televisão Vamos ouvir A Rádio América Vamos ouvir A Rádio América Que tem uma Programação legal Durante todo o dia E nós da Sagrada Família Esperamos aqui também Quinta-feira tem mais Eu te espero aqui Às 20 horas Fique com Deus Um grande abraço Você ficou com o Rodrigo Ramos Aqui desde as 20 horas Estou com você de novo Na quinta-feira Fique com Deus Um abraço Tchau Até mais Você acompanhou Em Família Mais um programa Com a qualidade Da Rádio América Rádio América Uma canção nova Em sua vida